Cadê a nininha de mamãe? Cadê a nininha? Cadê? Cadê a nininha de mamãe? E cadê a sua bonequinha de mamãe? A primeira. A primeira o que? A cachula. A cachula o que? A bebezinha. A bebezinha de quem? Mamãe. Ai, Simone. Cadê? Bora se levantar? Bora, bonita. Bora. Bora, me dê a mão aqui pra mamãe, escovar os dentes, né? Bora, mamãe. Cadê a coragem? Que tá com o bafo babado. Não vai tomar banho. Não vai tomar banho agora não. Ah, vamos pegar o beco, ó. Ô, mamãe. Pois vai ficar aí, viu? Tomou banho ontem de noite, ó. Presta atenção. Eu digo, Renata, acorda cedo pra tomar banho. Tu já viu que todo mundo tá acordado? Tô vendo. Tu já viu que todo mundo tomou banho? Tu já viu, ó, que todo mundo tá com roupa diferente? Quem é a última acordar sempre aqui? A menina. Não. A senhora. Quem? A senhora. Quem é que é a última acordar aqui, Renata? A senhora. Mentira de tempo, viu? Duas prontas pra ir pra praia. Olha, eu tô matinhada, eu acabei pranchada, ó. Agora eu cheiro. Não. Não cheiro. Calma, deixa eu passar perfume. Aí você cheira. Vai sair a caixa, que ela toca pra... Umas duas andam quebrando as cordas de casa, aí teve um prêmio, né? E o prêmio é o quê? Ficar sem celular e só ter na hora que eu ia acordar. Até mais tarde, celulares... Descarregadíssimo, né? Ainda bem. Ainda bem mesmo. Eu tô em 100. Todo mundo entra no quarto, ela vem e se mexe, olha. Chegaram nove. Que horas elas chegaram da manhã? Nove. Nove da manhã. As turistas. Eu recebi umas coisinhas de vocês na balada, viu, amores? Já, já a mamãe solta, tá bom? Um beijo. Pergunta que não quer calar. Vocês são apaixonados? Oi, câmera. Oi, câmera. Você não consegue ver o amor no ar? Mas eu não consigo. Um beijo da mamãe aqui, Tlinha. Já tô aqui, minha gente, no caminho assim de... Bota aí, já botei. Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo com esse povo indo pros cantos. Ah, tamo no caminho da praia, minha gente. Porque tem umas praias lá perto de casa, mas como a gente já vai muito, vamos umas mais longe. Aí paramos aqui no posto pra comprar... O posto inteiro, né? Porque eles não falam pra comprar qualquer... Quem é, mulher? Não posso ter rápido, tá? Não, não vou ter rápido. Não, não vou ter rápido. Não vou ter rápido. Eles vão entrar em nada, não. Então, vai pro carro. Vai passar quantos dias? Isso é só pra chamar a atenção que você não come nada. Não come não, não almoça não. Só um. Tá bom, vai, passa logo ali. Obrigado, Ita. Não vão vir comer nada, não, é? Vão querer nada, não? Meu Deus, pra quê? Eu fui mexer que me dava quente. Cadê Renata, hein? Dormindo no lugar... Ai, Renata, só dorme. 30 centímetros, a menina até... A pegaça no congelador é uma luta. Bora, minha filha, embora. Conheceu. Eu conheço esse look. De quem é esse look? Não, mãe. Meu Deus do céu, qual foi a... Renata, que sabor é esse? Oi, Aba. Puxa. É de abacaxi com morango e limão. Tu pegou o picolé achando que era de goiaba, Renata. É goiaba não, filha. Foi pego seu picolé, minha filha. Pirra é aqui abusado. Dormindo pro carro, quem já passou, já passou, é pro carro. Vamos encontrar já, já, mulher. O que é isso? Pessoal, pelo estudo aqui deu pra 30 reais, só tira. 300 reais? O que é isso? Emburacando, que se não for emburacando, não vai gastar... Não, não é assim não, gastar o mundo todinho, é? É o quê? Nada, ele fica me apontando, aí eu vou apontar o eléctro e começa a gravar. Aí não tem como eu contar. Bom dia, minha gente, bom dia, meu país de uma pessoa. Bom dia! Bom dia, minha gente. Que papai do céu abençoe o dia de vocês. Nossa última segunda-feira do ano, digna no amor. Não pode ser uma segunda-feira do ano sem eu ir, né? Pra uma praia, ver umas coisas diferentes. Gostar de tomar banho demais? Eu não gosto, porque quando eu chego lá, meu olho sai todo vermelho. Eu não vou. Da outra vez também eu vi uma água viva, porque ela não tava viva não. Mas eu vi ela. E ela encostou em mim, eu não gostei. Fiquei com... Olha, não quero, não quero entrar no mar. Mas eu vou ver quem entra no mar. Vou tá lá, vou comer. Né? E vou ficar lá vendo a brisa, falar da vida do povo. Reparar nas roupas, nos biquínios, na cor, os modelos pra nós fazermos igual. E é isso, também indo pra praia. Que papai, você abençoe o dia de vocês, essa última segunda-feira do ano. E que eu espero que vocês estejam pensando em alguma corra boa pro futuro de vocês em 2023, viu? E só abrir a janela e abrir a... Agora, essa hora, minha filha, deitada ainda, esperando a mensagem do macho. Não. Dá certo, não. Esperando o emprego chegar na sua porta, bater na porta. Não. Dá certo, não. Esperando a comida chegar na sua mão, dá certo também, não. Vai botar, mulher, do almoço. Espera tua mãe, não. Não, tá, não. Não é fã, tomar um banho. Né? Tirar o carrego. Que é isso, hein? Bora acordar pra cuspir, bora? Bora? Não tá de helicóptero não, né, gente? Não. Mas tu não vai entender, tu vai subir e vai descer. Vai beijar e vai morrer. Gente. Vai nós três, foi os únicos corajosos que vão encarar esse... Não, corajosos não, vocês são metrôs, eu gosto de aventura. Bora, abre aqui, moço. Não, não é assim não, Camila. Calma, meu. Gente, eu já fui. Mas a vontade é de não ir de novo, não, viu? Mas agora você já vai. Mas aí eu fui dizer que eu não... Que eu era o arrochado, que eu já fui. Aí, Camila... Aí, então eu vou. Sozinha, viu? Meio. Ah, escutou ligeiro. Tu vai... Tem certeza que tu vai, Camila? Não sei não, então. Agora tu já tá tremendo, já. Gente, é real. A gente tá indo. Eu vou meijar, hein. Ai, vocês estão me ouvindo aí? Oi! Oi! Tudo bom, Camila? Eu vou meijar. Meu Deus, a ideia era essa de chegar aqui. Eu vou meijar, hein. Eu vou meijar, hein. Mãe, mãe, eu te amo. Fecha a costa, moça, tá bom? Não, aí... Vai demorar pra demorar, hein. Eu não vou mais, não. Abra aqui. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus! Oi! Oi! Ih, Jalú! Oi! Que horrível! Moço do céu! Que grande! E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Dá não? Tudo tranquilo? É isso aí? Tchau! Olha aqui, hein! Oi, cê. Mandei! Tu o? Mandei! Tchau! sitting aí, tá do céu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Olha essas manobras para virar Olha essa manobras! Olha que legal! Para quem vai fazer? Vai! Agora vamos mudar a casa do povo! Vamos mudar a casa do povo! Oi povo! Oi pessoa! Vamos mudar uma posição No espaço para mudar a água de novo! Olha isso! Vamos mudar a casa do povo! Cadê a sua diga? Cadê a sua querida? É da sua cara costar! Tá uma grande medida! O que é isso? Aqui também veio aqui no rio Eu não sabia não E o rio Oi pessoas Oi gente, eu aqui Eu vim aqui pra vocês Eu fui com a parte desse rio hoje Eu vou dizer uma resta na praia Hoje Eu espero que eu vou Vávio! 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 Vávio que vamos lá! Vávio! Vávio! Vávio que vamos lá! Não vai entrar, vávio! Vai vir a pior 18 horas, vai vir! Vai vir! Vai vir a pior 18 horas! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Queremos engajar o meu pé! Obrigado, Deus, por ter chegado no perfeito estado. Tá bom, não vou mais. Ficar sozinha. Calma aí, minha gente! Cheguei bem! Não! Não vou mais nada! Dá um oi aqui, gente! Gente, agora vamos fazer um passeio de quase secro. Passa na frente o que, Camila? Essa Camila tá ousada. Camila, sempre Camila. Sem capacete, Ítaro. Tem que colocar, Camila, o capacete. Tem que colocar o capacete, Camila. Bota o capacete. Depois desse aqui, vai com o peito. Deixa eu ver quem vai com o peito. Prenda o capacete, Camila. Vixe, é muito grande! Ó, devagar com minha filha, por gentileza, viu? Olha que lindo, minha gente, aqui. Olha que maravilhoso. Todo mundo para aqui, mas eu já vi um monte de vez. Aí o rapaz vai me levar num lugar mais diferente hoje. Mas estamos todo mundo aqui fazendo passeio, ó. Eu aqui, que eu ia sozinha, mas ele me chama pra vir com ele, né? Sempre eu. Eu aqui, uma costa em mim. Eu? É isso. Não vai me respeitar. Não pode ir. Tá um bocadinho? Tá um bocadinho? É, não, agora é ele. Segura aí, mando queiro! O que foi isso, Camila? Pra que eu fechar tudo com o meu cabelo, hein? Tem um pouco de terra O meu cara não vai brincar, não Agora tá sem jeito, meu cara Cheguei no meu castelo No castelo da princesa Gente, vamos ver aqui Olha, tem uma cachaça chamada o quê? Fogo no rabo Cachaçaria, fogo no rabo Moço, me respeita Oxi Não deu valor, não vai ter Mas vem aqui, ó, filha Ó, tá vendo, ó E tu deixando, né? Ó, quando a pessoa quer tirar Tu vai? Não Ah, foi, tá bom, foi, deixou Vamos conhecer, gente, agora mais um campo Turismo maravilhoso Rapaz tá guiando nós ali, ó E tamo indo, e tamo indo Minha gente, olha que lindo aqui Onde a gente chegou agora Que coisa mais linda do mundo Moço, e agora pra descer essa ladeira? Ó, e todo mundo devagar Um atrás do outro, tão ouvindo? Não Não Essa menina vai me pagar Ô, Camila, eu disse pra você não ir, Camila Eu avisei Eu avisei Queto, tu tá sabendo andar nisso aí? Queto, pode dar a voltinha pra mim ver, Queto Queto, deixa eu te invenção Quere, Linn Meu Deus Chegamos, minha gente Acabou o passeio Acabou, né? Acabou Acabou o passeio Vamos almoçar agora Olha como é que minha cabeça tá toda truco Não, aqui é outra praia É outra praia? Acabou não, gente Chega a minha outra praia, minha gente Olha que linda Devagar Tá fazendo tudo empielada aí Olha, não sei não Tá tendo a rua aqui Um beijo e um outro beijo Maricórnia Olha, coisa linda, João Pessoa Coisa linda, Paraíba Coisa linda, minha gente Olha Amar linda, minha gente Maravilhosa A gente veio almoçar, mas tá tudo fechado, ó Aí vamos enganando o bucho com picolé, por enquanto Quero andar mais Vamos ver Você vai pra casa, tá muita coisa Eu perruquei Mas eu Passa a mão no cabelo pra tu sentir a... Puxa Eu tô achando a coisa muito apegada, vamos trocar Não Ela não vai no mesmo Quem é que vai no dela? Tu vai no dela E ela vai no lugar que você tá Pois é, meu amor, tá decidido, viu Vai trocar de motociclo, não sei lá do ciclo Porque da outra vez que a gente vinha Ela já sabia andar, mas hoje ele teve que ensinar Vai troca Porque tudo só anda pra mim Porque tudo no assunto tem as coisas, hein Por que foi tu que pediu pra ensinar? Não, não pedi pra me ensinar, não Você foi pra galera Porque fica mais assim, né Mais peito, assim Encostado mais bem pertinho, né Do cheirinho Não anda mais com ele Vai, vai tu com ela E com ele E ele vai Então no santo Não vai chamar o moço, não Minha gente, que tamo indo Lá Pra onde o carro ficou E lá também O homem já disse que tá fechando as cozinhas Então nós vamos aqui pra outro lugar almoçar Gente Eu queria tanto comer um arrozinho com feijão e um peixe Falei, cheio de óleo Ai, meu querido Será que alguém aí nas suas próprias casas Estão fazendo para nós? Ei, tem a comida na casa de vocês Tem de hoje aí Dois de uma pessoa Onde é que vocês estão, hein Deixa aí, aí Chama um lugar pra comer, minha gente Não dê aqui, meu amor Sei lá, eu vou comer um momento sagrado Não dê aqui Não dê aqui Vem O seu, bora Isso Seu Seu Cadê o seu? Tá tudo aqui? Dá o seu Aqui o meu O seu Eu tenho dois Dei um, né Tá ótimo Comendo um pãozinho de alho com o coração, né, bonita Eita Tá certo Pegou o coração dela mesmo, né Na galinha Dê um coração dela, dê Que é isso? Cadê Não, é sério Pegou, minha gente Uma picanhazinha Um pãozinho de alho Um refrigerante Porque esse aqui na minha tela Se chama fartura Eu digo fartura Diz o quê? Tudo Tá muito coladinha com ele Tem que superar Que música? Ninguém tá nem ouvindo essa música Vocês tão ouvindo uma música romântica? Tem uma música, gente No fundo ali Não sei na casa de quem É, essa letra Não, né Uma mulher supera É, essa letra Para de ser tão desiludida Quero esse homem da tua vida Diz o que você tá fazendo aí Tá fazendo coisa errada Ele tá com a cabeça Só o olho Coitado Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O homem pede Subiram E aí O que você achou desse passeio? Achei bom, mamãe Cadê a empolgação? Diz Achei bom, mamãe Achei bom, mamãe Mas não tá nem feliz Tá bom, mamãe Eu gostei do passeio Gostou? Do que você anda de Deus? Olha a sua boca Eu vou escolher Do que tu andou Onde esconde Esqueci a corra Eu andei de quadriciclo Eu andei de cadriciclo Não, olha pra mamãe Eu andei de quadriciclo Eu andei de cadriciclo Eu andei de quadriciclo De cadriciclo Quadriciclo 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 Cadê mim? Desafio, ele vem pegando o celular Esse é o meu, o outro Vai pegar mais o meu, não Não vou nada É Meu Meu Leva a conta Digito, mamãe Mamãe andou naquele negócio no ar O que é aquele nome? Me esqueci a cor Helicóptero 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 Ele Escuta Escuta Não, mas tá na moralidade Helicóptero 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 He planejei Quadriciclo Quadriciclo Helicóptero Helicóptero Solidão é essa Uma coisa assim no sofá Tá sem energia Cadê a outra? É porque elas querem pegar o mundo com a mão Querem andar de noite, querem chegar de manhã Que é isso, minha filha? Elas tão andando de ele e dormir Meu Deus Não, e quando eu fui dormir Que não tinha ninguém aqui, sabe? Eu fui dormir na hora que você acordou E eu fui dormir antes de você chegar Entendeu? Linda E já estamos aqui, minha gente, no carro no meio do mundo Todo mundo aqui Vamos ali na casa dela, né? Porque é o aniversário dela Eu não sei nem se ela ia ver a mãe dela hoje Quase que eu vejo Que horas? Porque daqui a pouco não era mais hoje Daqui a pouco não era mais hoje Daqui a pouco era amanhã já Depois de meia-noite já não era mais que nem o aniversário não era Eu saí do banheiro, né? O dia todo, hein, Dailanda? Não, eu estava dormindo Ah Não, eu, né? Sim Deixa eu pegar um negócio a vocês Vocês têm um desenho animado favorito? Sim Qual o teu? Bob Esponja O teu? Eu sei que é seu filho E o teu? Barbie Barbie e o teu? Jovem Titãs Jovem Titãs E o teu? Olha o Ranger Não, desenho Dragon Ball Eu, cadê eu? Pera, eu Essa é a menina super poderosa Que dá o celular Pra não estragar Um negócio que eu quero fazer Eu tô fazendo uma trend com eles Minha gente Já pego Quem tem dois celulares? Pois me dê, querida Porque eu disse a eles Que era uma trend Que a trend era assim Primeiro dizia o desenho animado preferido E depois tinha a outra parte da trend Cadê seu celular, bonito? Mas antes da trend, né? Eu vou postar Um negócio que eu recebi agora Que ele fez com muito carinho Com muito amor, né? Pra você, aniversariante Parabéns Pra você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns A você Nessa data Muitas felicidades Muitos anos de vida Olha a trend Nossa, chega assim Um docinho, né, amiga? Quero ir pra casa dela Todo dia Quero ir pra casa dela Quero ir pra casa dela Olha a cacanha Né, gosta de abraçada Né, agarrada Quero não Quero ir comigo Quero ir pra cãozinha Quero ir a mãe dela Ali Ei, molle Já, já Ei, mostra tuas panelas Deixa eu ver Tuas panelas Pô, eu vou entrar Eu também Que tu preparou pra gente, hein? Pra gente, né? Pra tua filha Hum, tá cheiroso aqui Esse é o quê? Camarão Creme de frango Ixi, eu quero creme de galinha Ai, que belo Eita, molesta E um Oi, tia Oi, meu amor Tudo bom? Eu só vou Só saber quando acabar tudo Não, não Foi o primeiro Fiquei na fila Eu tava o primeiro Dizem que ia comer só uma vez Mas eu vou comer de novo E eu não vou comer Nesses pratinhos aí, não Nem me chamo pra comer Nesses pratinhos Vai deixar pro povo Pra alguém Não O povo quiser Se vir da Isso é aqui, ó Olha, a rota ainda Dizem toque Também Oxe, não é pra dizer não, mulher Não é pra dizer não Que tem não, mulher Tu quer negar? Claro que é Ela tem camarão Olha, cara Não, não O povo não tava aqui Até agora Agora sim, mulher Tu já é com 20 anos Nas costas Com o aniversário da Barbie Tua mãe Acho que tu é uma criancinha, é? Mãe, como é que você Ela me chama? Bebê Cadê a nenhê de mamãe? Cadê? Fica ali Vai mamãe fazer uma foto sua Não, mulher Agora não Não, tá assim Fica ali Vai mamãe ver Minha sobrinha Diz que sou eu É igualzinha a Barbie Igualzinha Ai, que nós entramos aqui Já invadimos Onde é que tem as colheres? Ah, mulher Não tem aqui não? Já chega em buraco Nas mãos Acho que esse creme de galinha Tá lindo Não é Eu adoro o creme de galinha Minha gente Olha aí Mãe que se preza Ela leva a comida Pros seus filhos Eu vou fazer aqui A marmitinha deles aqui A mola tá me ajudando a fazer Já era A linda Vou levando aqui também E aqui também E ali também E ali também O que? Tu já tá pegando aí Ah, tá ajudando, né? Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho